E falando de Dubrovnik na Croácia, pra quem não sabe foi aqui que foi gravado Game of Thrones. Você já deve estar conhecido com essa cena aqui, que é uma cena bastante conhecida do seriado. E hoje eu vim aqui pra te convidar pra assistir uma aula gratuita, em que eu mostro como que eu faço pra viajar pelo mundo e faturar mais de 100 mil reais por mês e mais de 1 milhão de reais por ano. Se você quer aprender como que eu faço isso, fica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. E a pressão do Cruzeiro na saída com o Thiago Neves, Robinho, bateu, espalma, mas já não, só pra defender. E aí funciona a pressão do Cruzeiro, do Fluminense que não quer dar o chão, quer jogar com a bola no chão, grafite. Agora vai comunicar o que decidiu. O Arthur tá marcando o pênalti para o Fluminense, tá marcando o pênalti para o Fluminense no Mineirão. Nessa jogada, tudo é bem, cobre, autorizado pela vitragem, correu o Ganso, bateu, sobe, defendeu, pica, e o toque pro gol. Tem que ver que no momento da cobrança do Ganso, tem uma invasão de ambas as equipes. Vários jogadores empatiam a área, pela regra, como houve a defesa do pênalti, né, essa cobrança tem que ser voltada, tem que ser repatida o pênalti novamente. Lá vai o Ganso, correu, pra bola, pegou, bateu, GOOOOOOOL do Fluminense! Tito do Lenghi e o Ganso! Tito do Lenghi e o Ganso! O Fluminense e o Lucas Fluminense estranha ali com o Alan. O Fluminense corre lá na entrada da pequena área, é pra ele. Outra bola com o Lucas Fluminense, jogou pro Sassá, tentou a cabeça, a bola ficou nas pães do goleiro de novo. O Fluminense tentou pela direita. O Fluminense tá na sul-americana, vai pegar o pinharol. Sassá, de primeira, o Thiago Neves, esse é o na área, bateu de direita! A bola cruza, a pequena área e sai! Caiu no pé, que não é o pé. Aumentar a pressão, o Fluminense se defende, o Tebê subiu, ali é o Cabral de cabeça, o toque pro gol! GOOOOOOOL do Thiago Neves! GOOOOOOOL do Thiago Neves! GOOOOOOOL do Thiago Neves! O 10 de cruzeiro mostrou como bate, que fez gueto, a gente vai cair pro outro lado, inapelável! Bateu no centro, atrás do passe não foi bom, levantamento do Daniel, a tentativa de bicicleta pro gol! GOOOOOOOL do Fluminense! O determinado soltendo, 17 anos, a coelha do Fluminense, no último segundo do jogo! GOOOOOOOL do Thiago Neves! Incrível, o Fluminense empata! A bola levantada pra área! Mora pra cobrar, lá vai o Lucas Silva, correu, bateu, pra fora! Pra fora, batida do volante do Cruzeiro! Vai pra bola, pés esquerdo, bateu, Natabe também! O Fluminense também descertiza! Vai o Argentino, já autorizado, Lucas Ferreira, correu, bateu, Natabe também! Natabe pra bola, correu, bateu, GOOOOOOOL do Fluminense! O Fluminense das duas torcidas, Thiago Neves bateu, GOOOOOOOL! Da classificação do Cruzeiro! Só olha os pentes que meus alunos me mandaram, eles aprenderam a vender online em 2018, e tem aluno que fatura mais de 100 mil reais por mês. E assim como esse, eu ensinei milhares de pessoas a conversar esse negócio online e ganhar dinheiro pela internet de verdade. Você quer aprender comigo e mudar sua vida? Então clica no link na descrição desse vídeo, que eu vou te ensinar o meu método pra você copiar, colar e começar a ganhar muito dinheiro!